Pois é, pessoal, vou atualizar vocês aqui nos mais novos memes da picanha. Tem pelo menos uma coisa boa de voltar ao governo do Dilma, né? É que pelo menos a gente vai ter coisas pra rir, né? Lembra da época da Dilma? O que não faltava era coisa pra rir naquela época. E agora também a gente tem de novo um monte de oportunidades, né? Já que a gente não pode chorar, porque chorar não vai adiantar nada, vamos pelo menos rir um pouco das picanhas, né? Essa notícia foi sugerida por Gagil, Picanho Opressora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira notícia... Eu vou te falar um negócio. Essas agências de checagem de fato... Cara, é uma piada em si, cara. É quase uma coisa de piada isso. Olha só, uma ideia de um bom projeto e uma agência de checagem de fato cômica, só com ironia, porque vai ser difícil competir. Olha só essa notícia aqui. O All Confere. O All conferiu que era falso, hein? Olha só. É falso que Lula decretou a troca de nome de colchão duro por picanha. O cara que fez o meme colocou aqui, ó, né? Não, decreta. Artigo 1º. O decreto altera o nome do corte bovino, colchão duro, determinando que a partir da publicação desse decreto passa a se chamar picanha. É uma forma do Lula garantir picanha pra todo mundo, né? Pronto, ele não prometeu picanha durante a campanha, ele vai garantir agora com o colchão duro, agora determinando que é picanha a partir de 1º de janeiro de 2023. E eu vou te falar um negócio. Eu não vi essa piada, cara. Eu não vi isso circulando. Eu fiquei sabendo dessa brincadeira pelo All Confere, pela agência de checagem de fato. E é o que eu falo pra vocês. No final das contas, acaba servindo mais pra espalhar essas coisas, né? Pra espalhar o meme do que pra qualquer outra coisa. É lógico que isso aqui é um meme. Para com isso, né? Lula vai decretar que mudou o nome da corte? Bom, não sei, né? Vai que... Mas enfim. Agora, o pior foi isso daqui. Isso aqui aconteceu de verdade. Lá no Piauí fizeram um meme. Isso aqui é um meme. Do cartão. Caixa tem picanha. 2023. Picanha para todos, né? E distribuição gratuita e coisa e tal. E aí o internauta falou. Eu já peguei o meu. Não sei o que lá e coisa e tal, né? Aí o que aconteceu? O pessoal do Piauí foi, cara. Na Caixa Econômica. Desculpa. No Centro de Referência de Assistência Social. Na cidade lá. Não sei que cidade lá de Teresina. Lá do Piauí. Foi corretamente. É o que eu falo, amigo. Não é à toa que o Lula tem tanto voto nesse lugar, né, bicho? Esses lugares realmente não é à toa que o pessoal... Que o Lula ganha tanto voto lá, né? O pessoal foi mesmo. Correu atrás de ver lá. De achar o cartão picanha grátis para todos. É, amigo. Eu vou te falar. Vocês vão ver a picanha do Lula que vocês vão receber. Vai ser bem... Bem azeitada mesmo. Pode esperar. Essa aqui é outra. Que o pessoal botou aqui, ó. A imagem da picanha. A distribuição gratuita. Governo Federal. União e reconstrução. Limitado a uma peça por CPF. Mês do benefício. Janeiro de 2023. Caramba. Cada pessoa vai ganhar uma peça dessa de picanha por mês. Pô, meu amigo. Que beleza, hein? Dá para fazer um churrasquinho bom essa picanha aqui, ó. É lógico. É mentira. Não vai ter picanha para ninguém, meu amigo. Ao contrário. Picanha é o nome do cachorro. É por isso que vocês estão fazendo confusão. Quando o Lula falou que vai ter picanha para todo mundo, é porque ele estava se referindo ao cachorro dele lá, que você vai ter que comer o cachorro daqui a um tempo, né? Olha que coisa, bicho. Brincadeira essa, cara. O pessoal acreditou. Bom, essa daqui é mais uma coisa de expectativa realidade, né? Não que espera aquela picanha bacana, aquela peça de picanha legal, mas tem um Nissin Lame. Aliás, eu não sei. Será que tem sabor picanha mesmo do miojo Lame? Não sei. Eu vou procurar saber depois, né? Aí, de repente, já é uma maneira de você atender o desejo da população aí. É uma forma de ter picanha para todo mundo, né? Agora, quem está achando que foi mentira esse negócio do Lula falar que vai ter picanha e coisa e tal? Não, meu amigo. Você só não entendeu qual é o objetivo da coisa. Que olha só. O cardápio dos servidores do Palácio do Planalto tem picanha lá. O pessoal que trabalha no Palácio do Planalto é o que eu estou falando para você. O governo do Lula vai ser um governo para o governo. É o governo que vai crescer. Os servidores públicos que vão enricar, que vão ganhar dinheiro, vão ter mais poder e coisa e tal. Você que só votou nele, meu amigo, pode esperar sua picanha que não vai ter não. Espera sentado porque vai ser difícil ter picanha, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.